Ela luta por esporte, mas também luta por justiça. Tem que ter muita força de vontade pra vestir aquela fada e ter que esconder até de vizinho. Só que Vitor nunca aceitou o estilo de vida da namorada. Eis que eu gosto de ser. Quem me quiser vai me querer assim, ou então não me quer. Mas, quem sabe, Geisa encontra pelo caminho alguém tão guerreiro e batalhador como ela. Namorado no treino? Não dá certo. Namorado? Tem o Zeca? Se tem uma pessoa nesse mundo que não combina comigo, chama Zeca. Entendi. Próxima segunda, a nova novela das nove. A Força do Querer.